Olá, muito boa tarde a todos. Espero que vocês estejam muito bem, que estejam todos com saúde. Hoje, vamos conversar sobre a caridade. Mas a caridade, naquele sentido bem mais amplo, a caridade, naquele sentido verdadeiro, a caridade como a entendia Jesus Cristo. Certo? O nosso tema, da nossa explanação de hoje, é caridade com Jesus. Mas, será que podemos realizar a caridade sem Jesus? Sim, é possível, meus amigos. Vamos aqui compreender o sentido real da caridade e o que fazemos ou o que deixamos de fazer em relação a ela, com Jesus. No livro dos Espíritos, questão 886, Kardec faz a seguinte pergunta aos Espíritos da codificação. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Olha a resposta dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias e perdão. Veja bem, se formos analisar essa resposta dos Espíritos, eles estavam respondendo a uma pergunta que Kardec fez relacionada à palavra caridade, como Jesus entendia a caridade. Então, se formos analisar esta resposta, nós vamos perceber que, para Jesus, a caridade está muito, muito além da esmola que possamos dar, do prato de sopa, da vestimenta, do alimento, está muito além do sentido da esmola. A caridade, como entendia Jesus, se relaciona a todos os nossos relacionamentos com os nossos irmãos. toda a nossa convivência com os nossos irmãos. Independente desses irmãos serem inferiores a nós, no sentido que for, independente dessa inferioridade, se forem irmãos nossos iguais, ou se forem irmãos superiores, também não depende de que tipo de superioridade. é essa caridade que Jesus veio nos ensinar. Nós realizamos a caridade com a esmola, com o prato de comida, com o alimento. Vamos entender, então, a partir desse nosso estudo, dessa nossa conversa, vamos entender o real sentido da caridade para Jesus. O que ele pensava sobre a caridade? Então, nós já percebemos que para ele está muito, muito além da esmola que possamos oferecer. A caridade, meus amigos, a oportunidade de sermos caridosos, não está apenas no semáforo, não está apenas nas favelas, não está apenas nos bairros mais simples, precários, com aqueles nossos irmãos que passam por tanta necessidade, não está apenas ali a oportunidade da caridade para nós. A oportunidade da caridade para nós já está dentro do nosso lar, já está dentro desse contexto em que voltamos à terra. Então, a caridade no sentido mais amplo e verdadeiro da palavra, como Jesus nos trouxe, é sermos benevolentes, ou seja, fazermos apenas o bem, sempre o bem, não importa quem seja, não importa em qual situação, é fazermos o bem. Temos indulgências para com as faltas, para com os erros alheios, por quê? Porque também erramos. E Jesus ainda vai muito mais além, muito mais. Ele fala que caridade também é o perdão. O perdão já ultrapassa a indulgência, é algo além da benevolência, é perdão das ofensas que recebemos. Tudo que fazemos para as outras pessoas, seja da parte material, seja qualquer auxílio que possamos fazer, é claro que é caridade. É caridade. mas Jesus também nos informa que a caridade é compreender o nosso irmão e aquele que vive próximo de nós, esse é o início da oportunidade da caridade para nós. Muitos de nós confundimos o que é ser caridoso, o que é caridade. Nós vamos para as ruas, nós vamos para as favelas, nós vamos para os projetos sociais, fazemos um bem ali. Só que não doamos todo aquele sentimento de compreensão e de benevolência que deveríamos muitas vezes. E deixamos o nosso lar, deixamos os nossos parentes, aqueles que convivem mesmo conosco, ou um parente mais distante que seja, um amigo, os nossos vizinhos. não trabalhamos com eles a caridade, não somos totalmente benevolentes quando deveríamos ser. Indugentes, então, nem se fala, não perdoamos nenhum equívoco e nenhum erro. Né? Seguimos duramente no nosso julgamento, nas nossas interpretações. Então, estamos faltando com a caridade. Isso que Jesus quer nos mostrar, a verdadeira caridade. Porque quando passamos ao compreender o sentido de sermos benevolentes, o sentido, a importância de termos indulgência, a importância de alcançarmos em nós o perdão. É sinal, então, que somos verdadeiramente caridosos e verdadeiramente amamos. Transformamos esse sentimento dentro de nós. E sabemos que o amor e a caridade são complementos da lei de justiça divina. Então, em agindo dessa maneira, como Jesus entendia essa caridade, em agindo desta forma, nós estamos sim praticando a lei de Deus ao nosso redor, em nossa vida, praticando a justiça divina. Então, nós temos que compreender isso, que caridade não está só lá fora, nas ruas, nos semáforos, nas favelas, com aqueles irmãos necessitados. caridade, meus amigos, está dentro do nosso lar também. E principalmente, porque o que estamos fazendo com esses espíritos que foram confiados a nós? Nós temos que, se temos já alguma consciência disso, nós temos que trabalhar com eles a benevolência, o perdão, a indulgência, a compreensão, essa é uma responsabilidade nossa. O que estamos fazendo com os espíritos que foram confiados a nós? Pode ser o parente mais próximo, mas também pode ser aquele amigo, aquele amigo que é bem íntimo e que precisa de nosso auxílio. Pode ser um vizinho, pode ser um colega de trabalho em que a gente perceba a necessidade daquela alma. Então, em todos os lugares, em todos os nossos afazeres, nós temos a condição e a oportunidade de realizarmos a verdadeira caridade. Certo? Nós entendemos que a caridade como ensinava Jesus, como entendia essa palavra caridade de Jesus, para muitos de nós ainda está longe de conseguirmos concretizar. Mas é por isso que nós estudamos, é para isso que nós nos esforçamos, é para isso que nós temos a boa vontade dessa transformação. e isso, meus queridos amigos, ela vem com o nosso trabalho diário. É importante sempre frisarmos que ela vem com a nossa boa vontade, porque se não tivermos, nada disso vai se alterar. Nós temos que nos esforçarmos mesmo em compreender esse sentido de caridade, desta palavra de caridade, para conseguirmos praticá-la. Né? Então, é isso que Jesus espera de nós. É muito fácil, se pensarmos assim, é muito fácil sermos caridosos com aqueles que não temos envolvimento algum. Então, nós atuamos em alguma obra social, algum projeto social, ou não, mas fazemos alguma coisa. Doamos um prato de comida, damos uma esmola, que seja, né? Sim, meus queridos, esta é a caridade mais fácil que podemos realizar. Mais fácil. Sai do nosso bolso, né? É muito mais fácil. O difícil é realizarmos a verdadeira caridade com o que sai de dentro do nosso íntimo com aqueles que fazem parte do nosso convívio, que influenciam o nosso convívio. Isso, sim, é muito mais difícil, porque não vamos lá, entregamos alguma coisa e voltamos para os nossos lares e acabou. Nós convivemos com esses irmãos, convivemos com esses espíritos no ambiente que seja, convivemos com ele. Essa é verdadeiramente a caridade mais difícil, mas é a caridade essencial para o nosso progresso, para o progresso daqueles que estão à nossa volta. E isso é muito importante. Quem já tem essa consciência tem que se esforçar nesse sentido, porque já sabe o caminho que deve seguir, não é mesmo? já sabe o caminho que deve seguir, que deve trilhar e deve demonstrar aos outros a sua volta como que é, que funciona. Certo? Quando Jesus, isso está em Lucas, capítulo 6, quando Jesus nos diz, ensina aos discípulos aquela frase, ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. O que Jesus quis dizer com isso? É óbvio, claro, que Jesus não estava fazendo nenhuma apologia à violência, claro. Ele estava querendo, como toda frase de Jesus, ela tem um sentido muito mais profundo e amplo. Nós temos que prestar muita atenção nas interpretações que damos à palavra do Cristo. Ela não pode ser interpretada na maioria das vezes num sentido literal. Toda palavra, toda frase de Jesus inseria um contexto muito mais profundo e é esse contexto que temos que analisar. Não é uma interpretação literal do sentido da palavra em si. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as interpretações que damos às palavras do Cristo. Ele vai sempre muito mais além, muito mais profundo. Então, quando ele diz que se recebemos uma violência, ele diz aqui, se ferir a nossa face de um lado, então que oferecemos a outra. Não é? O que ele quer dizer com isso? Que nós devemos retribuir o mal sempre sempre com o bem. Sempre com o bem. É isso que ele quer dizer. Não procurar a vingança, não guardar a mágoa, e não fazer o mal àquele que nos ofendeu. Isso é também a caridade. Isso é caridade. É a caridade como a entendia Jesus. Então, se recebemos uma ofensa, nós não vamos revidar. Nós não vamos guardar o rancor, a mágoa, e esperar o tempo correto de dar aquele troco que a gente costuma fazer. Isso está errado, isso está fora da lei de Deus. Por quê? Porque não estamos agindo na verdadeira caridade que nos ensinou Jesus Cristo. E não estamos agindo então com amor. E sabemos que amor e caridade são complementos da justiça divina. Nós já aprendemos isso. Então, não trabalhamos aí com o revide, não trabalhamos a benevolência, não trabalhamos a indulgência e muito menos o perdão. Estamos muito longe de praticarmos a justiça divina. Então, nesta frase muito simbólica de Jesus, é isso que ele está nos mostrando, é isso que ele está nos dizendo, não é? Sejam caridosos, caridosos é perdoar, é sermos bons e só fazermos o bem, é perdoar os erros dos outros, as ofensas que recebemos das outras pessoas. Não importa o grau dessa ofensa, não importa o grau do erro que o outro cometeu. então é retribuir todo o mal que recebemos unicamente com a benevolência, ou seja, unicamente com o bem. Isso é a verdadeira caridade de Jesus. E é isso que nós temos que trabalhar em nós, trabalhar esse sentimento de amor pelos nossos irmãos. Certo? Claro, principalmente aqueles que estão à nossa volta, porque temos todo dia, todo momento, oportunidade de nos desviarmos da justiça divina com eles. E é isso que nós temos que prestar atenção. Veja bem, nós temos que praticar a caridade no seu amplo sentido. Essa é a nossa função aqui, é crescer através de auxiliar os nossos irmãos. Então, nós temos que praticar a caridade tanto no sentido mais restrito que no sentido de auxiliar aqueles irmãos em necessidade com a parte material, com o alimento, com aquilo que realmente eles necessitam e também a nossa função fazermos isso. Certo? Eles precisam de nós. Eles precisam daqueles que têm condições de alguma coisa, de alguma coisa a fazer. Mas também temos, por outro lado, que realizar aquela caridade que ninguém percebe, vamos dizer assim, que não é vista, não é aplaudida. É uma caridade que vem do nosso mais puro sentimento transformado em relação àqueles que verdadeiramente nos influenciam e nos tocam. Nos tocam pela convivência e nos tocam pelos débitos, dívidas que trazemos conosco em relação a esses irmãos. Então vamos refletir sobre isso. É algo muito importante começarmos a realizar essa justiça divina porque é tanto para aquele que recebe como para nós. É a nossa transformação. Aí, se agirmos dessa maneira, dentro dessa justiça divina, com a benevolência, com a indulgência, com o perdão das ofensas, estaremos, então, é seguindo a frase, o ensinamento, a máxima que Jesus nos ensinou, que é amar aos nossos irmãos, amar aos nossos irmãos e fazer aos nossos irmãos apenas aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Isso é o verdadeiro amor. É para isso que estamos buscando essa transformação. É para isso que estamos buscando esse entendimento diferente que já está no momento de buscarmos um entendimento diferente de nossas atitudes, de nossa emoção. Sabemos, sim, que temos que trabalhar aquelas emoções primitivas. Já sabemos disso. não é negligenciarmos as emoções primitivas e arrancarmos de nós as emoções primitivas, não. É trabalharmos essas emoções e transformarmos essas emoções em emoções mais sublimadas, em palavras e sentimentos mais sublimados. isso nós só vamos conseguir trabalhando o nosso íntimo dentro do amor e dentro da caridade. Certo? Ou seja, dentro da justiça divina. É isso que estamos buscando em nós. Mais que a esmola, mais que a esmola, nós precisamos dar essa indulgência e essa benevolência para com todos. Para aqueles que estão próximos de nós, para aqueles que estão longe de nós. Para aqueles que nos influenciam no dia a dia e para aqueles que mesmo não nos influenciam no dia a dia, mas necessitam também do nosso auxílio. Se hoje não precisamos de um prato de comida, não sabemos o dia de amanhã. Temos que nos atentar a isso. Não sabemos se já precisamos em vidas passadas, se já passamos por situações assim e fomos socorridos. E não sabemos o nosso dia de amanhã. Talvez amanhã sejamos nós a pedir um alimento, a necessitar de um abrigo ou também sejamos nós a necessitar de uma palavra amiga, da compreensão dos nossos erros. Se não sabemos o que será o dia de amanhã, temos uma certeza de que ainda hoje, ainda no momento de agora, precisamos sim do perdão e da compreensão dos outros. Precisamos muito, porque muito erramos, cometemos nossos equívocos a todo momento, somos mal interpretados e por aí vai. Então, se não sabemos o que vai acontecer amanhã conosco, sabemos que hoje sim precisamos, ainda hoje, de toda a indulgência e perdão e benevolência daqueles que convivem conosco, então como não vamos retribuir da mesma maneira? Se sabemos que temos que retribuir todo o mal com o bem, ensinamento de Jesus, como não retribuir o próprio bem que recebemos com o bem? Isso são coisas, meus amigos, que nós temos que refletir diariamente, nós temos que buscar entender isso diariamente, porque diariamente somos compelidos aos erros, nós temos que orar e vigiar como nos ensinou a Cristo, vigiar os nossos pensamentos e pensamentos e palavras e ações, nossas atitudes, porque podemos deslizar e nos desviarmos do caminho a cada segundo, a partir do momento que falamos, a partir do momento que pensamos, a partir do momento que temos determinada atitude, pronto, já está feito. E nós temos que então entender a necessidade dessa caridade como entendia Jesus, a caridade da palavra, a caridade de um sentimento bom, de um pensamento bom, essa verdadeira caridade, porque se analisarmos agora num contexto muito, muito, muito mais amplo, hipoteticamente, supondo que todos nós no planeta Terra fôssemos verdadeiramente caridosos com a caridade como a entendia Jesus, não existiriam as injustiças sociais que vemos, não existiriam as violências, não existiriam, porque seríamos todos muito bons para com todos, não existiriam os roubos, os assassinatos, as mentiras, a corrupção, não existiriam, por quê? Porque verdadeiramente iríamos amar o nosso irmão e iríamos fazer para o nosso irmão aquilo que só gostaríamos que fosse feito para nós, então não gostaríamos de sofrer nenhuma violência, nenhuma perda, nada desse sentido, não gostaríamos de ser prejudicados, é claro, ninguém gosta, então, veja bem, é uma utopia, a gente sabe, é uma, hipoteticamente falando, mas se fôssemos assim, não existiria o que estamos vendo hoje, e nós estamos vendo hoje, hoje, com essa pandemia, com essa crise mundial que estamos passando, este momento diferente, que passa e que nos merece toda a nossa reflexão, nosso entendimento, a injustiça social, vamos falar aqui do nosso país, a injustiça social que estamos vendo hoje, ela está gritando e batendo a nossa porta, sempre existiu, claro, nós sabemos muito bem disso, mas aumentou essa injustiça social, ela veio, ela assaltou os nossos olhos, então, isso nos nos indica o que? Que não trabalhamos a caridade da maneira correta, da maneira como a entendia Jesus, porque se trabalhássemos como a caridade da maneira como a entendia Jesus, não veríamos essas situações de tanta injustiça social que estamos vendo agora, ainda mais agora, ainda, né? E também, por outro lado, neste momento que essa injustiça social, ela bate a nossa porta, ela salta os nossos olhos, é o momento de, mais uma vez, então, trabalharmos mais essa caridade. A caridade, sim, da esmola, do prato de comida, da roupa por necessitado, né? Do sapato para quem anda descalço, sim, a caridade, mas a caridade do transformar o nosso sentimento em relação a esses irmãos, em relação àqueles que estão à nossa volta, porque estamos agora muito mais próximos no nosso lar, né? Dentro de nossas casas. Então, este é um momento muito importante de compreendermos essa caridade do Cristo, e muito mais profundo, nesse sentido, da palavra caridade como ele nos fala e como ele fez. É um momento propício, meus amigos, para trabalharmos isso em nós, em nossos lares, em primeiro momento e exteriorizarmos isso depois para todos aqueles que necessitam e que estão à nossa volta. É algo muito importante, é uma oportunidade que não podemos desperdiçar. Vamos analisar isso daí, vamos compreender. Existe uma parábola de Jesus que chama o óbulo da viúva. Isso é muito interessante, essa parábola, porque Jesus estava sentado em frente ao gasofilácio. Gasofilácio é o nome que se dá ali no local de oferendas do templo. Então, ele estava sentado ali em frente a este local e observando as pessoas que passavam ali e jogavam suas oferendas. Então, muitas pessoas passavam ali e jogavam as suas moedas, muitas moedas, e as moedas tilintavam e todos à volta observavam, porque o que significava isso então? Quantas moedas? Então, a pessoa tinha uma situação muito favorável, tinha uma riqueza e as moedas tilintavam e todos escutavam. Mas, enfim, chegou uma senhora, uma viúva e colocou ali, depositou naquele gasofilácio apenas duas moedinhas, pequenas moedas, que foi praticamente imperceptível, aquelas duas moedinhas caindo naquele pedaço ali, naquele recipiente de doação. Nesse momento, então, Jesus chama os seus discípulos, e diz mais ou menos assim, que aquela senhora verdadeiramente realizou a caridade, ela fez a verdadeira caridade, porque ela entregou do que lhe falta, ela entregou de seu sustento, ela tirou de si para entregar a um irmão que necessita. agora, os outros, eles entregaram da sua abundância, daquilo que sobrou para eles. E mais um detalhe, ao te lentar das moedas, todos observando aquela doação, será que era do coração que todos estavam fazendo? ou era para mostrar a sua superioridade diante daqueles que receberiam aquela doação, aquelas moedas? Tudo isso nós temos que tentar refletir sobre, mas Jesus deixa bem claro nessa passagem que aquela senhora viúva que entregou pouquinho, ela só entregou duas pequenas moedas, ela ainda tirou do sustento dela para entregar para qualquer irmão que esteja de necessidade. Então, não são as moedas que contam, é isso que ele quis dizer. O que ele quis dizer é que o que contou ali foi a emoção, o sentimento verdadeiro de amor ao próximo que aquela viúva deixou ali com aquelas duas pequenas moedas. Porque ela não tinha para doar, ela poderia não ter doado nada, mas ela sente o verdadeiro amor e caridade por aqueles que sofrem tanto quanto ela. Então, ela depositou as duas moedinhas. Essa lição, meus amigos, é maravilhosa. Porque tudo que possamos fazer de bem para o outro, para o nosso irmão, nosso próximo ou não próximo, tudo o que fizemos de bem, é claro que é bem visto aos olhos do Pai, é bem visto aos olhos de Jesus. É óbvio, nós estamos fazendo o bem. Mas será que vamos atingir em nós a transformação fazendo esse bem sem doar o nosso melhor sentimento? Sem a verdadeira compaixão? Sem o verdadeiro sentimento de amor ao próximo? Será que estamos fazendo apenas porque os outros fazem? Será que estamos fazendo apenas para nos livrarmos de determinada pessoa, determinada situação? Será que estamos fazendo apenas para o nosso prestígio? Para mostrarmos que estamos fazendo como utilintar das moedas que chamavam a atenção dos que estavam em volta? Então, meus amigos, é isso que nós temos que refletir. Todo bem que vamos fazer, não importa o que seja, é bom, auxilia aquela pessoa. Claro, isso é incontestável, é uma forma de caridade, todas as formas são formas de caridade, mas nós temos que atingir algo além dessa doação, importa o que seja, além dessa caridade, mais fácil e superficial. Nós temos que atingir a caridade no sentido que Jesus passou para nós. Aí sim a nossa transformação, aí sim vamos doar e receber. Entendam? Então, vamos refletir sobre isso e caridade não é apenas tirar do bolso, é claro, nós aprendemos sobre isso hoje. Caridade é o nosso amor, caridade é um tempo que a gente doa para aquele irmão que precisa de uma palavra amiga, daquele parente que precisa ser escutado. caridade é um sorriso, é uma atenção que possamos distribuir, é um ombro amigo para aquele que chora e quer um carinho diferente. Caridade é uma oração para aquele que necessita, caridade é uma visita para aquele que se sente só. Caridade é tudo isso, caridade é tudo isso, e também a esmola, é o prato de sopa, é tudo, é tudo muito amplo e significativo. Certo? Vamos, eu vou ler para vocês uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, desculpa, do Livro dos Espíritos, passagem de São Vicente de Paulo. e ele fala sobre a caridade, é o capítulo da Lei de Justiça, de Amor e da Caridade do Livro dos Espíritos. Não ouvi deis jamais que o Espírito, qualquer que seja, seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnação ou erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e o aperfeiçoa e o inferior diante do qual tem os mesmos deveres a cumprir. Portanto, sede caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar de vossa bolsa o óbulo que mais friamente, que dás friamente aquele que ousa volupedir, mas ide ao encontro das misérias ocultas, sede indulgentes para com os defeitos dos vossos semelhantes, em lugar de menosprezar a ignorância e o vício, instruí-vos e moralizai-os. Sede dóceis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores e assim como em relação aos seres mais ínfimos da criação e tereis então obedecido a lei de Deus. São Vicente de Paulo. Aqui também São Vicente de Paulo nos elucida totalmente o sentido da palavra caridade como entendia Jesus. É tudo muito amplo, né? E temos que levar em conta o que ele nos disse aqui no livro dos espíritos. Mesmo estando na erraticidade, esperando, trabalhando na espiritualidade, esperando o nosso retorno, mesmo estando aqui encarnados, nós convivemos com espíritos que são nossos inferiores e são os espíritos que são superiores a nós. Daqueles que são superiores a nós, eles nos fortalecem, eles nos auxiliam e o mesmo temos que fazer com aqueles que estão em um sentido inferior ainda a nós. Então, essa é a verdadeira caridade. Tanto somos auxiliados como precisamos auxiliar. Então, independente de estarmos num nível superior, num nível inferior, independente, espiritualmente falando, independente desse sentido, todos nós somos iguais no sentido do auxílio, porque nós auxiliamos alguns, mas também nós precisamos de auxílios de tantos outros. Então, meus queridos, era isso que tínhamos para conversar com vocês, a caridade no sentido como a entendia Jesus. Por isso que no início foi dito que às vezes praticamos a caridade sem Jesus. Né? É nesse sentido do nosso melhor sentimento, a nossa melhor doação e fazemos verdadeiramente por amor àquele que estamos fazendo, por amor àquele nosso irmão, por amor àquele necessitado, seja um necessitado distante de nós, seja um necessitado muito próximo, confiado a nós. Vamos refletir sobre isso e tentarmos, a partir deste momento, desta reflexão, alcançarmos essa caridade como Jesus a entendia, nos transformando e auxiliando aqueles que estão à nossa volta e recebendo o auxílio também que precisamos. Afinal, Kardec, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, já nos ensinou que fora da caridade não há nossa salvação. Então, sejamos caridosos da forma como entendia Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Fiquem todos com a bênção de Deus e obrigada pela atenção. Amém.